Hoje eu vou te mostrar as principais diferenças entre os planos de recebimento da Tom. Você que vem pesquisando sobre as maquininhas da empresa se deparou com 4 planos, e esse é o diferencial da empresa em relação aos seus concorrentes, já que os demais possuem um único plano, o que pode acabar não sendo viável para o seu negócio, dependendo do seu fluxo de vendas. Então se você quer saber qual o melhor plano para dar início em suas vendas por máquina de cartão, confira o vídeo até o final para que não reste nenhuma dúvida, pois tem um plano que você deve ter muita atenção antes de fechar o negócio. E para quem quiser adquirir sua primeira máquina, seja em qual plano for, na descrição do vídeo você encontra o link promocional com 10% de desconto, e o frete é gratuito para todo o Brasil. Então bora conferir os planos. O primeiro ponto que você precisa entender é que existem 4 planos. São eles o plano ultra, o giga, o mega e o plano básico. E para cada plano há taxas diferentes e valores diferentes na hora da compra da máquina. Outro ponto que você precisa entender é que seja qual for o plano escolhido, o equipamento é o mesmo. Ou seja, caso escolha a máquina mais completa que é a Tom T3, em qualquer plano escolhido entre os 4 planos, a máquina não muda nada. Só muda mesmo o valor que você vai receber mediante do plano. A diferença com esses planos é a seguinte. Com o plano básico, você encontra os preços mais baixos para comprar a máquina e as taxas mais altas. Com o plano mega, você conta também com preços um pouco baixos e taxas um pouco melhores que as do plano anterior. Já no plano gigaton, que é um dos planos mais recomendados, você vai ter uma boa taxa e valores para compra consideravelmente bons, também sendo acessível para quase todos. Por fim, o plano ultratom. Aqui você encontra as melhores taxas da empresa. Uma boa vantagem para venda seja débito, crédito à vista ou crédito parcelado. Sendo assim, para contar com esse plano, você terá que fazer um investimento um pouco maior que os planos anteriores. Ao acessar o site do Tom, o primeiro detalhe é escolher seu plano. No básico, que foi o primeiro plano criado, você encontra as seguintes taxas. Débito 1,99%, crédito à vista 4,99% e crédito parcelado em 12x, 22,59%. E essas são as taxas mais altas da empresa. Com o tempo, foi criado o plano Megaton, onde houve uma redução nas taxas ficando mais acessível e que trouxe muitos clientes. Sua taxa no débito é 1,69%, no crédito à vista é 3,49% e no crédito parcelado em 12x, é 14,97%. Em busca de mais clientes, o Tom apresentou em seguida o plano Gigaton, que mais uma vez teve suas taxas reduzidas a todos que escolhessem esse plano. Nesse caso, o Tom ganhou muita força na área de solução de pagamentos e foi melhorando cada vez mais seus serviços em geral. Passando credibilidade e muita segurança, sua taxa no débito é de 1,48%, no crédito à vista 3,44% e no crédito parcelado em 12x, é 12,49%. Por fim, eles lançaram o plano Ultratom, que é o mais recente e onde é disponibilizado as menores taxas, sendo uma ótima opção para quem faz vendas frequentemente, pois assim você economiza bastante, principalmente visando a longo prazo. Sua taxa no débito é de 1,29%, no crédito à vista de 2,87% e no crédito parcelado em 12x, é 11,95%. E aqui no Tom, você é quem arca com juros e não o cliente. Só que com juros bem baixos, isso não vai te afetar, e seu cliente comprando sem juros, isso facilita muito na hora de fechar a venda, e ambos são insatisfeitos, tanto o cliente como o vendedor. O ponto que você tem que se atentar é que no plano Ultratom, sua taxa é pós-fixada na Selic, que é a taxa básica de juros, e a cada 45 dias o Banco Central define se a Selic terá alteração, seja para cima ou para baixo, ou nenhuma alteração. As suas taxas acompanham esse movimento, só que mesmo que tenha alteração em sua taxa, o plano Ultratom sempre será menor que os demais planos. Aqui no próprio site, caso queira saber em detalhes como funciona todo esse processo, o Tom disponibiliza o regulamento completo, e você pode ler para que não reste nenhuma dúvida. Caso queira saber todos os detalhes sobre as máquinas do Tom, link de pagamento e todos os seus benefícios em geral, nos cards e na descrição vou deixar uma playlist completa sobre o assunto, depois é só conferir tudo. Depois de ter escolhido o plano, agora é só escolher sua máquina entre os 4 modelos, e depois finalizar sua compra. Muito fácil. E caso tenha comprado em um plano e futuramente deseje mudar, para trocar de plano também é possível, basta pagar a taxa de imigração que é solicitada pelo app. Se eu tivesse dando início hoje e tivesse um número razoável de vendas, eu optaria pelo plano Gigaton, pois suas taxas basicamente são fixas, e bem abaixo de outras grandes empresas de máquinas de cartão. Sem contar que a qualquer momento você pode mudar o plano. Já se você pode fazer um investimento maior em seu negócio, vende todos os dias. Quer ter um lucro maior pagando menos taxas? Você pode ir no plano Ultratom, que é um bom negócio também. Reforçando que no Tom a garantia é vitalícia, e sempre que precisar é só entrar em contato com o suporte, que é de 24 horas. O frete é gratuito para todo o Brasil, como já falei. A conta digital gratuita para receber os valores de suas vendas, e muito mais. Lembrando mais uma vez que na descrição você encontra um link promocional com 10% de desconto para adquirir sua maquininha do Tom. Aproveita também para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Assim você ajuda bastante o nosso trabalho. Eu te ajudo daqui e você me ajuda daí. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho